Agora eu quero que eu faça uma chamadinha pra mim. Meu nome é Gisele Binch, sou modelo da Elite. Quero dizer pra vocês um comportamento e um outro. Meu nome é Gisele Binch, sou modelo da Elite. E quero dizer que comportamento é aqui, no Over Fashioners. Deu? Deu? Meu nome é Gisele Binch, sou modelo da Elite. E quero dizer pra vocês que comportamento é aqui, no Over Fashioners. De novo. Over Fashioners. Tá bom. Deu? Meu nome é Gisele Binch, sou modelo da Elite. E quero dizer pra vocês que comportamento é aqui, no Over Fashioners. Ah, tá. De novo. Deu? Meu nome é Gisele Binch, sou modelo da Elite. E quero dizer pra vocês que comportamento é aqui, no Over Fashioners.